Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, hoje eu vim rapidinho aqui, só ensinar pra vocês de uma receita do inseticida caseiro. Maravilhoso pra matar a música, barata, formiga, tá? Hoje tá chovendo muito aqui e eu tô presa dentro de casa e a música tava me incomodando. Aí eu resolvi fazer esse inseticida, falei assim, vou gravar, vou mostrar pro pessoal. Aqui, gente, eu fiz um chazinho, ó, um copo de água e duas colheres de cravo, cravo da Índia, tá? E vou tá utilizando aqui nessa receita, então, uma xícara de chá de cravo da Índia, tá? Vinagre de álcool, um copo de vinagre de álcool, tá? Essa receita, gente, é poderosa, ela mata formiga, mosca, barata, grilo, esses bichinhos que incomodam a gente. E você vai fazer uma receitinha caseira, onde que não vai fazer mal nenhum pra você e nem pra... No meio ambiente. Então, ó, chá, um copo de chá de cravo, um copo de vinagre de álcool. Eita! Meu chá ainda tá meio quentinho, não tem problema. Agora, gente, eu vou tá utilizando aqui, isso aqui é que eu tô fazendo um litro, tá? Mais ou menos uns 50 ml, tá? De detergente. Pode ser qualquer detergente que é só pra grudar bem nas moscas, nas formigas, e elas não escapar. Vocês vão ver como que isso daqui é bom, tá? Ai, Ju, pode botar isso na horta? Gente, isso aqui pode botar no chão, onde que tiver formiga, tá? Besouro. Nas folhas eu não aconselho botar. Tá? Por quê? É forte, tá? E vai álcool também. Deixa eu abrir aqui a garrafa e mostrar pra vocês. Agora eu utilizei, ó, um copo desse, mais ou menos 100 ml de álcool. Por isso que eu tô falando com vocês que eu não aconselho botar nas plantas, porque vai bastante álcool. Ó, devido à cor, o álcool com vinagre e o detergente, ele vai mudar de cor. Mas o chá vai ficar mais ou menos nessa corzinha, tá? Aí eu fiz uma quantidade de um litro. Aí eu vou tampar esse vidro. Passa a tampa, você não vai utilizar ele tudo de vez. Vou esperar esfriar, vou coar um pouquinho e vou botar no borrifador e vou mostrar pra vocês. O resto você pode guardar num vidro sem tampar, porque não estraga, pelo contrário. Quanto mais velho ele ficar, melhor ele fica, tá, gente? Então aqui você vai levar pra fazer esse inseticida caseiro. Um copo desse de 100 ml de chá de cravo, tá? Um copo de álcool, tá? Um copo de vinagre de álcool e mais ou menos 50 ml de detergente. Vou deixar esfriar aqui, vou coar a parte que eu vou botar no borrifador, vou coar. E o resto dos cravos eu vou deixar aqui dentro do vidro. E vamos fazer o teste pra ver se vai matar as moscas. Ó, coei mais ou menos 100 ml, ó. Tirei os cravos pra poder não entupir aqui. E agora vamos colocar aqui pra limpar o vidro e tal. Você vai usando de acordo com o que você quer. Isso aqui é do cravo, tá? Se você quiser fazer uma quantidade maior, tu dobra a quantidade dos líquidos, né? Que você vai usar, tá bom? Agora deixa eu tampar aqui, vamos fazer o teste. Ai, gente, tem uma moscã, um monte de cala lá. Vamos ver se ela vai morrer. Ó, já tá parada. Só deu uma borrifada. Na hora. Olha aí, gente. Já tá mortinha da Silva. Vamos encher. Viu? Mortinha, mortinha. Ali no chão tem muita. Saiu a mil. Vamos pegar outra aqui. Tem outra. Tá andando ainda. Vou botar mais uma. Já era, galera. Morre muito rápido. Tá? Tá morta já. Vamos ver como funciona rápido. Tem uma ali. Já era. Mortinha já, ó. Só uma borrifadinha aqui dele, ó. Tá vendo? Ó, tem outra morta ali. É muito rápido a ação, tá, gente? É ótimo isso aqui. Agora vamos testar nessa formiga. Vamos ver se acha formiga. Ó, nessa ação rápida. Já matei outra aqui. Tá? Outra aqui, ó. Acabando de morrer. Ainda tá mexendo, ó. Já era. Pra mostrar pra vocês, ó. Um aqui. Nessa ação. Rapidinho. Matei, ó. Uma ali. Outra ali. Outra aqui. E outra aqui, ó. Rápido. Mota tudo bem rapidinho, gente. Tinha uma aqui. Não vai ficar nem mais uma mosca agora te perturbando na sua casa. É só você fazer essa solução rapidinho que é ótima. Achei umas formiguinhas aqui. Vamos jogar nela pra gente ver. Ó, gente. É na hora. Ó. Bate e morre na hora. Na hora. Na hora. A ação do... Vinagre de álcool com o álcool detergentio. Cravo mata... É um inseticida natural poderoso. Mata formiga. Formiga. Ó. Mosca. Barata. Porque eu não achei barata. Eu cacei aqui. Mas graças a Deus que não tem. Formiga eu ainda achei um pouco aqui no muro. Pra mostrar pra vocês que elas morrem tudo na hora, tá? E morre tanto formiga pequena como formiga grande. Rapidinho. Morreu todas. Onde que eu joguei, ó? Ó. Tem uma aqui que voltou a chover de novo. Tá chovendo aí, gente? Porque aqui tá chovendo a noite toda e hoje o dia todo. Sabe? Muita chuva. Aqui as plantinhas. Parece, né? As formiguinhas. Olha meu pé de machincha como é que tá, ó. Então é isso, pessoal. Acabou aqui a formiga. Acho que devia que tá chovendo. As formigas sumiram. Mas as moscas. Eu eliminei todas, tá? Você que gostou aí dessa receita de inseticida natural. Deixa lá que compartilha, gente. Ajuda aqui o canal Horta no Quintal de Casa. Sempre com super dica pra vocês. Ensinando coisas boas. Tanto pra horta, sabe? Como pra casa, seu dia a dia. É tudo de bom. É maravilhoso, sabe? Então deixa lá que compartilha aí essa receita que é boa demais. Um beijão pra vocês. Ficam todos na paz. Ó. Faça aí, ó. Receitinha poderosa. Aqui vai. Copo de vinagre de álcool. Um copo de álcool, tá? Pode ser qualquer álcool. 90. Acho que 92, né? E 50 ml de detergente, tá bom? E um copo de chá de cravo. O cravo tá indo, gente. Ferme o cravo. Faz o chá assim. Depois de luz junto com a água. E usa. O que sobrar pode guardar. Porque não estraga. Quanto mais velho ele ficar, ele fica melhor, tá bom? Deixa lá que compartilha aí. Um beijão pra todos. Ah, gente. Aproveitando aqui. Quero também estar mandando. Um beijão pra Marlúcia que tá fazendo aniversário hoje. No dia de hoje, tá? Que o Papai do Céu venha abençoar muitão a Marlúcia que mora lá na Espanha. Um beijão pra você, Marlúcia. Você é preciosa, tá bom, meu amor? Fica na paz.